Supo todos, o meu nome é Matt e sejam bem-vindos a mais um vídeo E desta vez estamos aqui num site que eu já estive há muito, 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 muito tempo E agora é a parte em que aparece aquela transição com aquela música E passa para o vídeo que eu fiz Eu amo-te como uma senhora gorda ama maçãs Deixa-me coçar aqui o nariz, toca-me com o chão Passar na minha maminha também Ai, tocar um bocadinho de DJ Este site aqui chama-se The Useless Web E basicamente leva-nos a sites estúpidos, random, que nunca na vida nos ia passar pela cabeça Os sites mais estranhos da internet Que temos que carregar no botão Please Que é para ver se ele nos leva ou não Se tem a gentileza para nos levar para um website Um website useless Portanto vamos carregar no Please E... É branco Uau, isto tem cores Será que eu estou sobre o efeito do oído? Uau Uau Isto tem cores Será que eu estou sobre o efeito do oído? Uau Próximo Isto são websites muito estranhos, meu Leakspin Isto é tão old school O que? O que? Eu posso lhe meter óculos? Nerd Azeiteiro Porque este é os óculos do azeiteiro Assim és o Robin E assim és o Cyclope Não, pera, como é que ele se chama? Cyclope X-Men Ok, vamos para outro Loading, please wait Se eu não tivesse visto o URL deste site Eu ficava à espera que isto fizesse load durante 10 minutos O URL chama-se Pacience is a virtue Pacience é uma virtude Está-me a pedir para esperar Conseguiram chegar lá? What the f... Só uma vez quiseram ir para um site Que tem WTF escrito Em letrinhas Todas apaneleradas E que vos está de certa forma A hipnotizar Tenho que apagar o canal 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 Quanto a interrogação faz? Próximo Secrets for nic... UOU! Que trippy! AH! What the f... Is happening? UUUUUU Que é isto meu? A música está fixe though UAU What the f... Is this? O URL é Secrets for nicotine Segredos para a nicotina Pessoal estamos a ver-se nas inéditas Estes são os segretos para a nicotina Cuidado E o meu telemóvel está a fazer barulho Yeeey! Zombo.com Welcome to Zombo.com This is Zombo.com Welcome This is Zombo.com What the f... Welcome Welcome Eu acho que a cada site vai passando eu apanho mais ébola Ou ébola Ou caraças que... Ridley Didley Espera não ouço muito... Posca se... Diddly 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 Que trippy What? Espera Parece que estou a andar meu Holy shit What? Eu parece que estou a... O que é que se está a passar meu? The end of reason O fim da razão É só isto Os meus olhos estão a doer A minha cabeça está a doer de tanto site estúpido meu Site pointless Porquê é que as sites estão po- O, o posso? ... Dá tudo meio para vocês a, eitaes maisuspida. Não deixem um nachzinho no vídeo, fuego. PATOS! Espera. Assimееem. Yeeeeeey. Fiz uma pila com patinhos. Estou tão orgulhoso de mim. Assim. Olha que pilinha tão bonita. empatinhos tão inocentes estes sites são a cena mais trípica não vejam estes sites em fuma ui pessoal nem o que quer que seja não cheirem cola isto são damas só as damas espera vou ganhar os pretos estão a ganhar não é que este seja racista desculpa se soa racista os branques estão a perder Olha, 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 vou chegar, vou chegar, vou chegar Ganhei Ei, what the fuck? Isto começa tudo de novo, meu, vai de lixar Gostas? Gostas de levar com um guiazinha na testa? Hum, está bom Hum, 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 hum Vou ter que twittar, olha, leva-me para o tweet Talking annoying social media spamming to the neck Free falling Marini with my money Uma manga Oh my god, eu tenho sempre quis ser uma manga E sou uma manga agora Boas, pessoal, eu sou uma manga num dia muito feliz E tenho uma rodinha atrás da minha roda, não entendo o porquê Espera, onde é que está a minha família? Família? Eu? A minha família está morta Whatever, continua a ser uma manga Break last to sound alarm Eeeei, todos a sair da escola Porque há fogo Ok, vamos para o último, pessoal Qual será O último website Para que este absorve Qual será O último website Para onde este website Me vai levar Eeeei 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 Rudei uma roda Eeeei 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 Que fixe Wehhh wehhh! Wehh wehhhh!